A Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços entraram contra a Lei 14.434, que fala sobre o piso salarial, alegando vícios de constitucionalidade. É o que está aqui. E outra coisa interessante, o reajuste ou alteração do salário para quem trabalha na área pública só depois da eleição. Entenda que eu tenho muitos assuntos importantes aqui, porque chegam muitas mensagens aqui, e eu fico buscando as legislações para entender o que se passa para trazer uma informação para vocês, beleza? Ou seja, a luta não acabou. Agora é um outro tipo de luta, é um outro tipo de situação que vamos viver na enfermagem. E bora lá! Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim você me ajuda a criar esses vídeos. E também, vocês sabem que não é fácil estar aqui lendo legislação, coisa que não é minha praia, para trazer uma informação um pouco mais transparente para vocês dentro do cenário que está acontecendo, beleza? Vamos lá para o vídeo? Galera, então olha só, estou até com ela aberta aqui, né? Então, entraram alegando vícios, né? O que seria vícios, né? Seria algo que, tipo assim, olha, o que foi aprovado não foi legal, o que foi aprovado teve vício, e vício seria uma coisa ruim perante a lei. Se você encontra algum tipo de vício em algo administrativo, você pode derrubar, que seria vetar, né? Enfim, então basicamente é isso que a Confederação Nacional quer fazer com o piso salarial aqui, beleza? Então, aqui a primeira parte da matéria é justamente essa questão aqui, tá? E o que é importante é o seguinte, ó. A lei que estabelece o piso salarial nacional para enfermeiros. Então, tem aqui a lei, né? Tem aqui a lei, tá? Que fala do piso salarial. O piso salarial, a partir do dia 5 de agosto deste mês, já entra em vigor, já entra em vigor, ou seja, já entrou em vigor. Só que o que acontece? Por ser um ano eleitoral, a parte pública não pode ser interferida. Ou seja, se você é servidor público, o servidor público só pode ser beneficiado do piso salarial após finalizar o período eleitoral. Eu não sei qual é o período eleitoral, porque tem um início, o período eleitoral tem um início, mas como pode ter segundo turno e essas coisas aí, e então tem um período aí. Então, a gente acaba pensando que em janeiro, talvez dezembro, não sei, o piso salarial para os servidores, né? Que é após o período eleitoral, ele já fica estipulado também para os enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteira, né? O que acontece? A briga, então, está na área privada. Lembra que eu falei para vocês? Olha, vai aumentar muito a folha de pagamento dos hospitais. Tem um projeto de lei que está falando da desoneração da folha de pagamento. Então, já que o empresário, o dono do hospital vai ter que tirar, vai ter que pagar mais para cumprir o piso, e em cima do que ele paga, ele paga impostos ao governo. Então, essa desoneração seria uma válvula de escape para as empresas. O que aconteceu? Não deram ênfase, não sei que pé que está essa lei aqui. O pessoal achou que o piso salarial, o PL 2564, não ia para frente, achou que alguma coisa poderia acontecer e não ia para frente. Então, esperaram para ver. E aí, o que deu? Dia 4, né? Dia 4 para dia 5 de agosto, a gente tem aqui no Diário Oficial da União a lei do piso salarial. Beleza. Então, o que eu já recebi? O que as pessoas já me marcaram? Professor, olha, tem empresa que não tem condição de pagar no mês que vem o salário do pessoal. Então, é o seguinte, galera, como se diz, cada um com os seus problemas. Então, o hospital tinha que pensar o seguinte, caramba, se esse projeto de lei for aprovado, eu preciso ver qual é o meu plano para isso, tá? Ou, tipo assim, não dá para você simplesmente ignorar algo que está em trâmite. Como há 30 anos se tenta piso salarial, o que a galera pensou? Ah, vai ser mais um projeto de lei. Ah, isso não vai ser aprovado. Ah, vai acontecer alguma coisa. Só que dessa vez o negócio foi e a galera não estava preparada. E aí, claro que vai ter um discurso das empresas, né? Ou seja, o que eles fizeram? O que foi o discurso das empresas, tá? Foi na Confederação Nacional de Saúde e falou assim, olha, a gente não vai ter como. A gente vai ter que mandar todo mundo embora e não sei o quê, não sei o quê, para que isso gere pressão, para o governo gere pressão, principalmente para o trabalhador, né? Para quem é da enfermagem, para que isso não aconteça. Então, entraram com isso aqui, tá? Então, todo mundo está vendo nos holofotes aí, né? Tudo que acontece, todo mundo está por dentro aí. Então, galera, o que é que eu posso dizer para vocês? Lembra que fizeram a PEC 11, que fizeram uma emenda à Constituição sobre um piso nacional para a categoria da enfermagem? Aquilo, aquela PEC 11, que virou uma emenda constitucional, dá segurança para o projeto de lei 2564, que foi aprovado, que hoje é a lei 14.434 de 2022. Então, isso aqui, ó, meu palpite, meu palpite, não vai para frente, tá? Virou lei, o negócio está indo. Porque se fosse vício mesmo, pensa o seguinte, lembra que eu falei para vocês que quando foi aprovado lá no Senado, o PL 2564, ela tramitou por várias sessões dentro da Câmara Legislativa, inclusive passou por várias instâncias e teve várias modificações, tiraram a carga horária, reduziram o valor, fizeram várias coisas, fizeram várias modificações do trecho original do PL 2564 para que ele fosse aprovado. Então, se passou por todas essas casas, tiveram diversos votos, foi aprovado com mais de dois terços da Câmara e do Senado. Então, você acha que a Confederação Nacional vai conseguir derrubar, entendeu? Então, ou seja, claro que vai ter mídia, claro que vai ter alertas, alarmes sobre isso aqui, mas no meu palpite isso não vai para frente, tá? No meu palpite isso não vai para frente. E a questão do salário, tá? A questão dos salários que está aqui também em pauta é Os salários vão ser pagos a partir de imediato, né? Então, ou seja, os hospitais já têm que pagar a partir de imediato o salário, os hospitais privados, e aí fica várias pessoas aí com diversos tipos de interpretações, né? O servidor público só depois da eleição, beleza? Agora, hospitais filantrópicos. E aí começam os problemas. O hospital é filantrópico, mas quem é que paga ele? A verba vem do governo e vai ser considerado essa pessoa que trabalha lá como? Aí, assim, não é que é simples, mas vamos entender? Você trabalha no hospital filantrópico, você é CLT ou você é servidor público? Não tem outro regime de trabalho. Ou você é servidor público ou você é seletista, um dos dois, tá? Ah, eu sou PJ, PJ no hospital? Entendeu? Não cola, esse negócio aí não dá certo. Então, no hospital filantrópico, o problema é, a verba vem antes da eleição acabar? Se as pessoas trabalham lá como seletista, elas já precisam receber. E aí? Vai receber? Entendeu? Então, ou seja, é só pra gente começar a entender o que está acontecendo, tá? Então, assim, igual eu falei, galera, se for aprovado, vai ter muita coisa que nós precisamos entender. Muita coisa. E eu tô aqui pra poder esclarecer. Já fiz vídeo da cooperativa, tá? E lembrando, a cooperativa tem, a cooperativa tem estatuto próprio, tá? Então, ela, por ser uma cooperativa, ela não precisa pagar o piso salarial, porque não enquadra na lei. A própria lei fala que ia pagar pra quem fosse seletista, entendeu? A própria lei fala isso, tá? Só que, como tem regimento próprio, a cooperativa, ela pode muito bem, já que todo mundo é cooperado e todo mundo é dono, fazer um cálculo por hora de acordo com o piso salarial. E ninguém receber ou fazer plantões com valor inferior àquele ali. Galera, tem muita coisa rolando, tem muita coisa acontecendo. Sempre que chega alguma coisa aqui, eu vou atrás pra ver, ver a cidade, ver como funciona, conversa com pessoas pra trazer essa informação. E ainda estou devendo, eu ainda estou devendo o vídeo do piso salarial, tá? Ó, do piso salarial não, é, do piso salarial pra aposentados e pensionistas, tá? E ainda estou devendo esse vídeo porque tá difícil, porque não tem fonte que me dá um respaldo pra fazer um vídeo pra vocês. Não tem fonte, tá? O que tem é, fala sobre o piso salarial dos professores na época pra quem era aposentado. Então, não sei se dá pra eu embasar por lá. Eu tô conversando com pessoas pra ver se eu consigo fazer esse vídeo ainda o mais breve possível. Porque tem muita gente, e aí, vou receber, eu não vou, como é que fica a minha situação, beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo.